E aí, galera do Domingo Espetacular, sou eu, Darlan Cunha e Laranjinha. Tô aqui pro Papo Reto. Darlan Cunha ou Laranjinha? Depende. Pros íntimos, Darlan. Cidade dos Homens ou Cidade de Deus? Cidade dos Homens. Leve e Traz ou Estrategista? Estrategista ou Leve e Traz. Beatriz Pereira? O amor da minha vida. Jogo individual ou em grupo? Depende da ocasião, mas na Fazenda em grupo. Quem não quer encontrar fora da Fazenda? Lucas. Maior decepção em A Fazenda? Ah, não tive decepção, não. Maior presente de A Fazenda? Os Crias, o WL em si. Inevitável. Que é um moleque muito divertido, muito alegre, muito puro. É o que eu acho que mais vou ter contato dali. Ainda é os Cria? É os Cria pra sempre.